E aí galera do canal, sou a Alexandre aqui, volvemos para mais um vídeo, hoje a gente está aqui em Lenderville, vou mostrar para vocês aqui, aqui é um estacionamento, deixa eu mostrar aqui, calma aí, deixa a minha mulher aqui, vocês se perguntaram, mas esses meninos não tem mais roupa, não, que terminamos de fazer o vídeo em live, vivo, que vocês, a maioria assistiu, ao vivo, a gente vai ali comer uma comida mexicana, que a gente está com fome, que lá tem arroz, feijão e carne, primeiramente eu preciso colocar o papel de estacionamento no carro, a gente vai ali, vou virar a câmera para vocês, a gente vai bem ali, está vendo, aqui ó, se chama Guzmán Menigomes, é bem famoso aqui, é como se fosse um McDonald's, McDonald's da comida mexicana, entendeu? E eu preciso colocar o papelzinho aqui no carro, vamos aqui, eu vou colocar, tem que colocar a placa, a primeira hora é de graça, vamos colocar aqui, funciona, deixa eu colocar o número da placa, é, aceita, é, uma hora grátis, aperta o número 1, aperta o verdinho, bravinho, papel, e aqui a gente está um pouquinho afastado da cidade, um pouquinho, então aqui os estacionamentos você consegue pagar, é, pagar não, consegue uma hora grátis, a partir de uma hora você paga, né, mas como a gente vai ali comer rapidinho, bom, vamos lá, no restaurante, mostrar para vocês, o cardápio, o valor, as coisas, se é bom, se é ruim, não é parecido com a comida mexicana, não, assim, é parecido, mas não é igual, né, tem muitas coisas parecidas, é bom, é uma mexicana falando, então não tem como eu falar que é, é mentira, ela, então é, mexicano gosta de comer um monte de coisa misturada, nossa, pior que farofa, é pior que feijoada com um monte de coisa, nossa, aqui, aqui, aqui onde a gente está, é onde só para responder, isso, ela fala melhor, então ela sabe, isso, é perto, mas não é perto, se for andando é longe, aqui tem o mercado, ali tem o posto de gasolina, a gente está entrando pela parte de trás do restaurante, ele tem a saída na frente e atrás, a gente vai entrar pela parte de trás aqui, tá vendo, esse é o restaurante, deixa eu abrir aqui a porta, E aí, galera, estamos aqui, ó, aqui é a rua principal, tá, pra fazer um, o restaurante, tudo aqui, tá, ó, como vocês viram, chegou aqui, ó, esse é o meu de frango, o dela é de carne ali, ó, ó, vem arroz, não tá aí? também não me deram um tenedor, ó, o garfo, ó, obrigada, ó, vem o arroz, vem o feijão, calma aí, é, carne, carne desfiada, carne de panela, assim, isso, de que se tarda em fazer-se louco, isso, aqui o meu é de frango, ó, tem o tomate, tem a, com cebola, tem esses salgadinhos aqui, tem esse molho e queijo por cima, e uma assim, e ela não gosta de cebola, ela pede separado pra tirar o tomate da cebola, vai tirar, não me critiquem se me demoro, se me demoro, mas não passa nada, então, e aqui é um refrigerante, pedi, é isso que deu, tá bom? a gente vai comer aqui agora, já fala com vocês, ó, vem feijão preto também não, eles comem normalmente assim, ó, eles colocam, tudo, mistura tudo, aí, ela come, hum, é isso aí, é o meu também com feijão preto, arroz, feijão, tudo, vamos terminar aqui, nós já falamos como foi, o quanto que é, não sei se eu consigo mostrar o cardápio lá pra vocês lá dentro, vou tentar, tá bom, mas eu vou, já é um bom lugar pra vocês virem, poder comer, porque tá com vontade de comer arroz, feijão não tá afim de cozinhar, ó, o meu é de frango, o dela é de carne, isso não é tão caro, deu 13 cada um, tem o burrito, quanto que é o burrito? o mesmo, o mesmo? é porque esse é o grande, é regular, o pequeno cuesta como 10 dólares, 9, então, é que o burrito, ele vem numa massinha toda enrolada, tudo isso daqui enrolado numa massinha, entendeu? aí tem mais algumas coisas lá dentro, tem batata, um potinho de batata, tem umas outras coisas, mas são bem parecidas com essas daqui, entendeu? bom, já acabamos, cheia, agora a gente vai pra outro lugar, vai fazer um outro vídeo pra vocês, a gente vai no museu, vamos falar do que, pra vocês poderem assistir, lógico, né? mas aqui, ó, mostrar pra vocês mais ou menos a rua aqui, o que tem, entendeu? muito restaurante tem aqui, muito, mas muito restaurante, a noite aqui é bem legal, aqui a noite, então, aqui, tem mais pra, aqui pra trás, algumas coisinhas, eu quero entrar com vocês, depois nesse supermercado aqui, se chama IJ, esse mercado tem muita coisa, ali dentro, tipo, você pode servir sua comida, normalmente, mercado, não, você não tem como você servir sua comida, mas esse IJ tem comida pra você servir, aqui, ó, esse lugar aqui é só de bebida alcoólica, é tudo separado, não vende bebida alcoólica em supermercado normal, tá bom? Bebida alcoólica é só no lugar de bebida alcoólica, tá vendo? É separado, e esse mercado aqui, ele tem macarrão, carne, coisa, você vai colocando, vai colocando no pratinho, pesa, e você paga, é um dos únicos que eu vi, é difícil você ver, achar supermercado assim, mas esse IJ aqui é muito bom, tá, pra vocês que estão vindo, procura o IJ assim, que é muito bom, e a gente estava aqui, a gente saiu lá pela frente, agora passamos aqui por trás, pra mostrar mais ou menos pra vocês, né, tem outros lugares, tem aquilo ali, coisa de pão, não sei, partizires, sei lá o que que é isso, é, mas eu não sei o que que é, é tipo, é, coisa de doce pão, é, partizir, ah é, partizir, francês, italiano, às vezes, dá uma passada longe, isso, que mais é só isso, agora a gente vai começar o outro vídeo, tá cheia, gostou da comida? Ai, adoro, é boa e barata, pra vocês que estão vindo pra cá, a gente queria mostrar um lugar diferente, pra vocês poderem comer, que a comida não tá ruim, isso, faz lembrar um pouquinho do Brasil, porque arroz e feijão, feijão preto, né, aí você escolhe a carne, com carne, ou com frango, é, vem a, a vinagrete de, também tem, entendeu, é que aqui não tem cardápio, era tudo na tela, né, ali, e tinha música, ia me ferrar, eu também não posso falar, vou filmar aqui na cara, na caruda, entendeu, vai que o cara não deixa, entendeu, então eu não quis ir na caruda, e filmar pra vocês, e cortar, então, é tudo, de 8 dólares, 5 dólares, as batatas, as batatas com vocês, a comida 3,50, que é a maiorzinha, se você, se você não quer comer no garfo, quer comer assim rápido, com um burrito, que eles fazem enrolado, você, você, como que fala, você pede em burrito, que vem um pouco menos de comida, só que também, às vezes é um pouco mais barato, né, ou não, é a mesma coisa o valor, é o mesmo preço, o mesmo preço, então, é o mesmo preço, alguns querem com, la tortilla, alguns prefiram aberto, então é isso galera, estamos aqui, tá, como que é o nome do lugar, aqui mesmo, de novo, Lenderville, 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 em espanhol, Lenderville, então tá aqui, vamos, vamos embora, vamos pro próximo vídeo, tá bom, a gente se vê no próximo vídeo de amanhã, tchau, 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 tchau,